A professora escreve no quadro branco. A leitura do dia é sobre direitos do trabalhador. O que parece simples para muitos, para essa turma vai muito além. É a chance de aprender a ler e escrever. É o caso da dona Maria de Jesus, que não teve a oportunidade de frequentar a escola. Meu pai levava eu para a roça para trabalhar. Ele disse que melhor levar para a roça, né? De que ir para a escola, que para a escola não ia aprender, né? Aí nós estudou, tem uns irmãos meus que a gente estudou muito pouco, não aprendeu quase nada. O programa de extensão para alfabetização de jovens e adultos da PUC Goiás existe desde 2016. As atividades presenciais foram retomadas no primeiro semestre deste ano. Nós temos, o projeto em si, ele está aberto para alunos acima de 18 anos que não estejam alfabetizados. Sem limite de idade, nós já tivemos alunos de 80, de 90 anos participando do projeto, né? A Esdrânia é egressa do curso de História e atualmente faz mestrado na PUC Goiás. Ela já participa como voluntária dos programas da universidade há quatro anos. Como a tese de mestrado dela é sobre educação, ela viu a oportunidade de continuar ajudando a alfabetizar outras pessoas. Na minha pesquisa eu trabalho com educação, educação histórica voltada mais para o ensino básico e em conversa com a professora Patrícia eu vi a necessidade de poder estar atuando aqui e ajudando, né? Auxiliando também as meninas que têm buscado aprimorar a leitura, a escrita. O programa de alfabetização de jovens e adultos acontece ao longo de todo o semestre. Por isso, quem ainda estiver interessado em participar pode se matricular. O curso é totalmente gratuito. Nós atuamos durante todo o semestre com matrículas abertas em fluxo contínuo, justamente num processo de alfabetização ligado à leitura e escrita, né? E para quem já participa do curso de alfabetização, sabe que os desafios são diários, mas não desiste nunca. Não é mesmo Dona Maria de Jesus? É muito bom. Não sei muita coisa não, mas eu chego lá. Eu vou aprender, né? Mas eu, se Deus quiser, eu vou conseguir.